Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai para mais um vídeo? Eu sou a Karine, esse é o nosso canal Um Casamento em Construção. Sou a esposa do Isaías há 13 anos, mãe do Berg, que tem 12, da Bela que tem 9 e do Luíde que tem 3 anos. Hoje eu quero compartilhar com você uma experiência, um testemunho de como surgiu a frase que eu sempre falo aqui no nosso canal e lá no Instagram nos meus textos. Eu estava esses dias orando, falando com Deus e pedindo a Ele que me lembrasse daquilo que me traz esperança e eu quero ler com você um versículo que fala sobre isso, né? O versículo que fala essa frase. É Lamentações 3, 21. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Lembro-me daquilo que pode me dar esperança. E nós estamos nesse momento precisando lembrar daquilo que nos traz esperança. E quando eu estava orando por isso, o Senhor começava a me fazer lembrar de coisas que nós já passamos e que o Senhor trouxe o milagre. E isso, olhar para isso hoje, nos traz esperança, nos dá esperança de dias melhores. E interessante que ontem uma amiga comentou num story que eu postei, e é assim, o story lá do Instagram. Quando você comenta num story, se você tiver comentado há 10 anos atrás, naquele mesmo story, daquela mesma pessoa, todo o histórico vai aparecer. E quando aquela amiga comentou, apareceu o histórico dela dos meus comentários. E apareceu essa foto aqui, que é uma foto de uma mudança. E eu postei nos meus stories. Muitas amigas se assustaram, perguntando onde a gente ia mudar, se a gente estava se mudando, o que tinha acontecido. E essa foto foi de quando nós nos mudamos para uma casa alugada aqui próximo de onde eu moro hoje. Se você é nova aqui no canal, você não sabe. Mas nós passamos um processo de muitas mudanças, muitas dificuldades, no ano de 2019, entrando no ano de 2020. Foram dois anos, assim, que me ensinaram muito, que ensinaram muito ao Isaías. Os nossos filhos aprenderam também. E isso, olhando hoje, me traz esperança. E a frase, né, gratidão gera milagre. Essa frase, eu me lembro que eu comecei a falar ela justamente nessa mudança. Eu vou contar um pouquinho por que que essa frase começou a fazer parte da nossa vida. Gratidão gera milagres. A gente morava nesse apartamento. Morávamos aqui há uns 3 a 4 anos. Já fazia um tempinho que a gente morava nesse apartamento. E a gente começou a querer comprar uma casa. E houve todo um processo, né? Tem aqui no canal todos esses vídeos. Nós compramos uma casa financiada em outra cidade, na cidade do Maranguape. E passamos 9 meses lá. O meu esposo tinha um bom emprego. Ficou desempregado. Nós perdemos aquela casa. Tivemos que vender a casa. Porque nós não poderíamos continuar pagando as prestações. Fomos pra outra cidade, que se chama Horizonte. E nessa cidade, nós fomos ser pastores de uma igreja. Fomos ser missionários. E passamos naquele lugar alguns meses. Deu certo por um momento. Mas nós tivemos que vir embora do Horizonte pra Fortaleza. Que é a nossa cidade natal. Quando nós chegamos em Fortaleza, nós não tínhamos nem casa, nem apartamento. E só tínhamos o nosso carro, que já era nosso, né? Desde a primeira viagem. Quando nós chegamos em Fortaleza, sem nada, moramos na casa dos meus pais por 15 dias. E é aí que entra a gratidão. Eu lembro que foram os 15 dias mais difíceis da minha vida. Porque como mãe, como esposa, como mulher, a gente quer ter a nossa casa. A gente quer ter a nossa privacidade. Como mãe. Como mãe, você quer ter os seus filhos dormindo num cantinho. Você quer que os seus filhos tenham o espaço deles brincarem. O quarto tem um armário pra guardar as roupas. E como mãe, os meus filhos não tinham mais aonde dormir. Eles dormiam na sala da casa dos meus pais. Junto comigo, com Isaías e os meus filhos. E as nossas roupas... Eu tava assistindo um vídeo hoje. As nossas roupas ficavam dentro de sacolas. Porque não tinham de guardar. Ficavam dentro de sacolas pretas. E era usando, colocando na sacola, usando, tirando da sacola. Ficavam no canto de uma parede as roupas. Os nossos móveis ficaram num canto lá. Tudo poeirado. Tudo num canto lá. Não tinha onde botar. E a gente morava na sala. Dormia. Só dormia na sala. Era a casa dos meus pais. E a gente dormia naquela sala. E nós não tínhamos perspectiva de vida. Por quê? Porque o Isaías estava desempregado. Eu não tinha trabalho. E nós tínhamos os nossos três filhos. E morando na sala dos meus pais. Não tinha ainda começado a pandemia. Mas as coisas já estavam difíceis. A gente buscava emprego. Ele buscava emprego. Mas não tinha emprego. Em lugar nenhum. E como mulher. Como mulher. Como é que eu ia ter a minha privacidade com o meu esposo. Não tinha. Não tinha. Porque eu tava na casa dos meus pais. Na sala. E ali foram dias de muita luta. Porque a gente tinha o nosso quarto. Tinha a nossa cama. Lá a nossa cama tava num canto. Em pé. E não sabia como é que ia ser. Pra onde é que a gente ia. E a gente procurava uma casinha pra alugar. E não encontrava. E procurava no outro canto. E não dava certo. E naqueles dias. Eu não reclamei. Eu lembro que foram os dias que eu mais orei. Que eu mais li a bíblia. E eu tava sempre gravando o vlog. Sorrindo. Porque na verdade. Eu só conseguia agradecer. Sabe. De tudo que a gente tinha passado. Não no Maranguape. Mas no horizonte. De tudo. De toda a tristeza. Decepção. Que a gente tinha passado naquele lugar. Eu tava aliviada. De ter voltado. De tá num cantinho. Mesmo que fosse no meio da sala. Eu acho interessante. Que eu olhando hoje. Eu não via o que eu vejo hoje. Sabe. Eu só via a gratidão. Eu só conseguia agradecer. Eu sabia que Deus tava no controle. Eu sabia que Deus ia fazer um milagre. Porque é só ser no milagre. Já pensou. Tu ter um canto. Que é teu. Aí tu perder. Por outro melhor. Não. Tu abre mão. Por outro melhor. Aí tu fica sem nada. Não tinha mais nada. Pensa comigo aqui. Tu tem tua casa. E tu fica sem nada. Dá vontade de se desesperar. Né. Pois eu não me desesperava. Eu criei o que era Deus. Sabe. Me moldando. Porque a gente naturalmente. Nós já nascemos reclamando. O bebê já nasce chorando. Né. A gente já nasce reclamando da vida. Já nasce chorando. E quando nós nos achegamos ao Senhor. Quando nós buscamos a presença de Deus. Ele nos ajuda a sermos gratos. Até pelas dificuldades. Alguém fala assim. Ah Karine. Como é que eu agradeço? Na dificuldade. É aí que está a prova. Aí que está o segredo da vitória. É você olhar para a situação difícil. E você dizer assim. Senhor muito obrigado. Porque mesmo que eu esteja passando pela prova. O Senhor está comigo. Mesmo que eu esteja passando pelo vale. O Senhor está comigo. Então eu vou agradecer. E ali naqueles 15 dias. Eu só lembro de um dia que eu chorei. Que foi o dia que eu realmente chorei. Porque eu tinha procurado muita casa com Isaías. Eu tinha ido em uma casa horrível. Horrível, horrível, horrível. Muito feia. Que eu nem gravei vlog. Porque foi a noite. Estava escuro. E de manhã. A gente tinha conseguido uma casa. Já tinha feito o documento. E eu orei. E eu disse. Senhor essa casa é para a gente ir para lá. E Deus falou comigo. Claramente. Não vai para essa casa. Aí eu chorei. Porque eu disse. Senhor. Eu estou procurando casa. Há 15 dias. Eu não encontro casa. A casa que eu acho. O Senhor disse que não é para me ir. Eu chorei. Mas foi aquele choro de criança. Aquele choro de dizer assim. Pai. E agora? O que o Senhor vai fazer? Porque eu achei uma casa. Mas o Senhor está dizendo que não é essa. Eu vou obedecer. Sabe quando a gente obedece chorando. E eu chorei. Eu disse. Senhor. Eu não estou reclamando. Eu só estou chorando. Porque eu não sei o que fazer a partir de agora. Eu já procurei todos os meus recursos. Os meus recursos tinham se acabado. Eu já tinha procurado casa em todo canto. E não encontrava. E ali naquele dia. Eu chorei. 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 E chorei muito. Eu não conseguia nem parar de chorar. Eu lembro que eu fiquei na escada da casa dos meus pais. Chorando. 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 Que ninguém conseguia me fazer parar de chorar. Eu fui parando. E Deus foi me acalmando. Quando foi no outro dia. A gente conseguiu alugar. Essa casa. Que foi a foto da mudança. E eu lembro que naquele dia que a gente foi olhar aquela casa. O Senhor falava ao meu coração. Gratidão gera milagres. E eu fiquei tão grata ao Senhor. Pelaquela casa. E assim. Eu olhava pra aquela situação. E eu via milagre. Eu via a gente poder recomeçar. Era uma casinha bem bonitinha. Bem ajeitadinha. E a gente entrou ali dentro. Com muita alegria. A gente entrou com muita gratidão. Eu não lembro do Isaías reclamar de nada. Eu não lembro dos nossos filhos reclamarem de nada. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo. Que foi o vídeo dessa casa. Quando a gente foi se mudar. Se você assistiu o vídeo. Você vai ver. O Berg e a Bela. Tão alegres. Não dava nem pra perceber que eles estavam passando por uma luta. Por eles serem crianças. Não estava fácil pra eles também. Eles tinham saído de duas mudanças diferentes. Estavam sem nada. Na casa dos avós. Morando na sala. E quando a gente conseguiu alugar aquela casa. A gente ficou muito alegre. Sabe? Era o nosso recomeço. A gente entrou naquela casa que era alugada. Com muita alegria. Com muita gratidão. De verdade. Arrumamos tudo. Isaías arrumou os móveis. E botou as prateleiras. E ali nós passamos vários meses. Foi fevereiro. Março. Abril. Maio. Nós passamos três meses naquela casa. Três meses. E naqueles três meses. Nós só agradecemos. Eu inventei de fazer ovo de páscoa. Fiz ovo de páscoa. Foi na páscoa, né? Não vendi. Só uma amiga minha. Que é a Claudinha. Que vivia comprando pra me ajudar. Ela comprava pra almoçar. Comprava pra jantar. Ela vivia comprando meus ovos. A minha amiga é uma benção. E ela me ajudou muito. Sempre me ajuda muito. E eu lembro que ela comprava os ovos. Só pra gente ter como manter a nossa casa. Naquele momento ali. Várias pessoas foram usadas por Deus. Pra nos ajudar. Amigas aqui do canal. Pessoas que eu nunca conheci. Pessoas que nem me seguiam. E quanto mais a gente agradece. Mais coisas boas acontecem. Eu tenho certeza disso. Porque eu tenho vivido isso, sabe? Naquele momento mais difícil. Enquanto eu podia reclamar e eu agradecia. Deus fazia o milagre. Da mesma forma hoje. Eu não sei como é que você tá. Eu não sei como é que tá a sua vida. A sua casa. A sua família. A sua saúde. Mas eu quero te dizer. Que gratidão gera milagres. Daqueles três meses que nós passamos ali. O Senhor fez um milagre tão grande na nossa vida. Que através de muita oração, sabe? Muita oração. Muita gratidão. O Senhor nos deu de volta o nosso apartamento. Que é esse aqui. Que foi o início de tudo. Do nosso sonho, sabe? A gente recebeu esse apartamento. E não importa se a gente erra pra Deus. Se a gente erra e reconhece, pede perdão. Ele é misericórdia. Ele é graça. O que eu vivo hoje é a graça de Deus. É o favor imerecido. Eu tava lendo esses dias um livro sobre filhos. E tem lá uma explicação. Presente. A palavra presente significa graça. E nós sabemos que graça é favor imerecido. É algo que eu não mereço e Deus me dá. É algo que eu não mereço e recebo de Deus. Então não é porque eu mereço. Não é porque eu sou boa. Não é porque eu oro. Não é porque eu olho a Bíblia. Não. É porque o Senhor é graça. E Ele é graça sobre tua vida. É claro que quando nós obedecemos. O Senhor nos honra. Quando nós somos fiéis ao Senhor. A bênção é duplicada. Mas não pense que é porque você merece. Que você vai receber a carinha. Eu sou pecadora. Eu também sou pecadora. Todos nós somos. Estamos em busca da santidade. Que é viver segundo a vontade de Deus. É todos os dias uma luta com a nossa carne. Mas eu quero te dizer. Que nós vivemos pela graça. Através da gratidão. Essa frase. Gratidão gera milagres. Eu vivo hoje grandes milagres. Naquele dia foi um milagre. Porque encontrar aquela casa para alugar. Morar ali por três meses. Viver o cuidado de Deus. O meu esposo desempregado. A gente não tinha como manter uma casa. E Deus nunca deixou faltar. Usou pessoas que nos ajudaram. E na mudança. Deus usou pessoas. Até para a gente comprar a tinta desse apartamento. Quando a gente mudou. Ele estava feio. E Deus usou amigas. E a gente comprou a tinta. Botou as grades. Deus tem feito um mover tão grande. O que eu tenho para te dizer. É que gratidão gera milagre. Na hora mais difícil. Agradeça. Carinha eu vou agradecer pelo que? Agradeça pelo sol. Agradeça pela água. Agradeça pelo seu braço. Ache um jeito de agradecer. Mas por favor. Não reclame. Porque gratidão. Vai gerar milagre na tua vida. Eu sou. Eu sou. Carta viva. Eu vejo milagre. Aqui onde eu estou nesse momento. Eu vejo o cuidado de Deus. Mas porque eu escolhi agradecer. Quando a gente escolhe agradecer. A gente não perde uma noite de sono. A gente não fica preocupada com o amanhã. A gente não fica ansiosa com o que vai acontecer. Nem fica triste pelo que passou. Porque o Senhor. Ele nos dá esperança. A gente é ser humano. A gente fica às vezes. Senhor. Como é que vai ser agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Mas se nós tirarmos a nossa visão do natural. E colocarmos nossa visão no espiritual. Naquilo que Deus nos fala em sua palavra. Nós teremos força para vencer. Não é a minha força. Não é a minha sabedoria. Não é o meu entendimento. Mas é a vontade boa. Perfeita. E agradável. Do Senhor. Na nossa vida. Lembre daquilo que te dá esperança. E agradeça. Peça ao Senhor. O Senhor me faz lembrar. De um milagre que eu vivi. Que eu quero ter esperança. Porque quando eu lembro de algo bom que eu vivi. Eu tenho motivos para agradecer. Por mais que o seu hoje não te dê motivos para agradecer. Se você lembrar daquilo que te dá esperança. Você terá muitos motivos para agradecer. E lembre. Coloque na sua cabeça. Tem muitas amigas que falam assim. Carine. Essa frase faz parte da minha vida. Porque eu aprendi contigo. E eu dou glória a Deus por isso. Porque através de uma grande luta que eu vivi. O Senhor nos inspirou com essa frase. Gratidão gera milagres. E é verdade. Se você crer. Se você receber. Se você guardar. E viver essa gratidão. Você também viverá grandes milagres. Essa é uma palavra verdadeira. Eu sou prova disso. Por isso, minha amiga. Agradeça. Quanto mais a gente agradece. Mais coisas boas acontecem. Gratidão gera milagres. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Eu estou muito, muito, muito feliz. Muito grata ao Senhor. Hoje a gente passou o carro. O nosso carro para o nosso nome. Tem aí umas coisinhas que vão ser ainda pagas. Mas o Senhor já tem cuidado de tudo. Cuida, amiga. Não sai daqui sem deixar o teu joinha. Compartilha esse vídeo com alguém. Tá bom? Abençoa a vida de alguém com essa palavra. Com essa mensagem. Compartilha no teu Facebook. No grupo da igreja. Eu já dei tchau. Eu continuo falando. Mas eu sou assim mesmo. A gente se vê por aqui, amiga. Cuida. Cuida.